Quatro participações na Copa Sul-Americana. Oito minutos de partida. E o Tibra Casa tenta sair para o jogo. Se manda aqui na frente para tentar uma finalização. O Centeno girou e bateu. Dreyer está para a jogada. Perdi o desvio ali. O Frutos, o Paraguai, vamos rever o lance. É o negócio de jogar com o cara improvisado na função. Complica, tomou bola nas costas o Johnson. E quase complicou a vida dele esse lance. Perdeu tempo de bola ali no kit, o Centeno, na hora de bater. As emoções do grupo B da Libertadores da América. Essa é a edição número 60 da Libertadores. São 47 equipes participando do torneio do total. Representando 10 países filiados. A Comebol. Outra vez a senhora. Liens entrou. É pênalti. Pênalti para o Emelac. Menos de 15 minutos de partida. Liens entrou na corrida. Tentou vencer ali o Caicedo. Caicedo no solo. E o árbitro, Jerry Vargas, marcou o pênalti para o time equatoriano. É boa infiltração. É boa infiltração, né? Acho que ele tentou chegar na bola. Mas a impressão que eu tive é que o Caicedo tocou primeiro e ele acabou sendo... A pau roado pelo zagueiro paraguaio que defende a equipe do Deportivo Lara. Para mim, pênalti indiscutível. Provavelmente o Angulo, o artilheiro do time. O Brian Cucco. Angulo, o apelido dele, Cucco. Vai para Cobras. 15 minutos. E o time de Mariano Sosso pode sair da frente. O goleiro Salazar, de 38 anos, vai encarar justamente o Brian Angulo. Um gol no campeonato equatoriano. 23 anos de idade. É artilheiro nato sim. No gol experiente Salazar. Fez de pênalti o último gol do Emelec. No final de semana contra o técnico universitário. Concentrado, Brian Angulo. Autorizado, camisa 19 do Emelec. Vai para a bola. Angulo. Não! Desperdiça o pênalti Angulo. Ele acerta a trave e a bola vai para fora. Angulo falha miseravelmente na cobrança do pênalti. Acerta a trave. E não marca o gol do Emelec. Numa chance de ouro para a equipe equatoriana. Teoricamente fez a opção correta. Escolheu bater no canto baixo. Ali é difícil do goleiro chegar. A bola do Salazar tem ainda na bola. Acho até que mesmo que se fosse na direção do gol, ele teria defendido. Acabou tirando um pouquinho demais. Bateu no pé da trave. Rapidamente o Arce já aciona mais uma vez o Cortez. Arma lançamento do Cortez. Angulo na área. Cortez tentou um chute direto. É da sua característica esse chute de longa distância. Mas não assim lateralizado, né? Normalmente joga mais pela faixa central. Estou ali. Valeu. A tentativa, mas passou longe, hein, o Cortez. Ele que apareceu no Independiente Del Valle. Estava jogando nas duas... Melhor que ele tivesse ficado caído lá, né? Para finalizar a jogada dessa forma. A jogada foi bem construída. Um lindo toque de calcanhar ali do Gabriel Cortez. E a finalização ruim. Cortez viu o goleiro fora. Olha que dança incrível! O Cortez viu que o Salazar estava fora. E quando ele viu, já pensou rapidamente e raciocinou. De forma espetacular e executou aquilo que pensou. Por muito pouco, não sai um gol épico no estádio metropolitano de Lara Cortez. Nos presenteou com essa finalização espetacular. E assustou muito o Salazar. É rede, só que não. Caiu na rede, literalmente, o Salazar desesperado que estava. Que surpreende, que faz o diferente. Como fez em duas jogadas consecutivas agora o Gabriel Cortez. Um pouquinho mais de intensidade para ele e vira um belo atleta. Angulo tenta a jogada. Aí se apresentou para finalizar o Arce. Meu Deus do céu, que bola venenosa. Eram cabeças. Salazar chegou e conseguiu defender. Cabeças finalizou. E olha que finalização difícil para ele. Parece desajeitado por ele e conseguiu tirar leite de pedra. E o Salazar praticou uma defesa milagrosa. O Emelec não consegue mais sair jogando. Sair lá de trás. Então, eu acho que é Cruzeiro e Huracan. Opinião de Eugênio Real para você. E aqui vem o Di Rensu para cruzar. Que bola venenosa! Dreyer pega! Bora ter em jogo ainda. Rasga por ali o Raimi. Di Rensu tentou um misto de cruzamento e chute. Virou um chutamento. E assustou demais o Dreyer. Reveja o lance. Que bola foi essa? Que bola foi essa? O errado, às vezes, dá certo, né? Sim, isso. Olha aqui o Iriate para finalizar. De fora! Que chutaço do moleque! Foi o Bueno, não foi o Iriate? É, foi o Bueno. E que chutaço, hein? Também é o moleque, é claro. Tem 19 anos. Mesma idade de Iriate. Mas foi o Iriate mesmo que chutou. Ah, pegaram errado. Eu estava certo e eles estavam errados, né? É, você estava certo. Foi o Iriate, sim. Pois é, foi a minha invasão. Tio Marco não falha. Falha, mas corri de rápido. Que chutaço, hein?